Música Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Direito à Cidade, desafios para uma agenda metropolitana. Organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e pelo Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, o NEPO Unicamp. Em conjunto com o Centro de Estudo da Metrópole, SEM, Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Tema da mais alta relevância e incluído pela primeira vez em um documento das Nações Unidas por ocasião da Conferência Mundial para Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Habitat III. O direito à cidade deve ser compreendido em todas as suas dimensões, assim como reconhecido por todos os atores sociais como um bem maior a ser alcançado de forma a se garantir não apenas um território, mas um país mais justo e equitativo. Diante da evidente crise urbana existente nas grandes cidades e áreas metropolitanas brasileiras, uma das principais questões que aflora diz respeito a como efetivar este direito de acesso, de mudar e reinventar a cidade, em um contexto de enormes complexidades e profundos conflitos de interesses, como é o ambiente metropolitano. Este fórum traz para a Unicamp especialistas renomados que contribuirão para traçar um diagnóstico de alguns temas chaves, assim como para discutir caminhos para o enfrentamento dos desafios que se tem pela frente. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos professor doutor Álvaro Crosta, coordenador geral da Universidade e vice-reitor da Unicamp. Professor doutor Júlio César Adler Neto, secretário executivo de comunicação da Unicamp. Professora doutora Adriana Nunes Ferreira, coordenadora do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp e coordenadora deste fórum. Professor doutor José Marcos da Cunha, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, do Núcleo de Estudos de População Elza Berkó e Centro de Estudo da Metrópole 100 e organizador deste fórum. Por gentileza, as autoridades podem se acomodar. Considerem-se a extensão da mesa de abertura como co-organizadores deste fórum, professora doutora Camila Dottaviano, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professora doutora Gisela Cunha Viana Leoneli, da Faculdade de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Professor Anderson Cazu Nakano, Centro de Universitário Belas Artes de São Paulo. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades nesta cerimônia. Professor doutor Alberto Augusto Jacob, coordenador do NEPO. Professor doutor Lindon Fonseca Matias, diretor associado do Instituto de Geossciências. Senhor José Braga, assessor da CGU. Agradecemos igualmente a presença dos professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados. Neste momento, então, convidamos para fazer uso da palavra do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, do Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, Centro de Estudo da Metrópole e organizador deste fórum, professor doutor José Marcos da Cunha. Bom dia a todas e bom dia a todos. Realmente é uma alegria ver tanta gente disperso já mais em outros auditórios. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria de saudar aqui a mesa, todos os meus colegas, em nome aqui do professor Álvaro Crossa, que nos dá a honra de estar conosco nessa abertura. E também queria agradecer ao Penses, na pessoa da professora Adriana Nunes, e também ao professor Júlio Radler, que costumo dizer que é o pai da criança, porque nos deu, desde o começo, um grande apoio para esse evento. Realmente o Penses foi central e importante para que nós chegássemos a bom termo nesse evento. E eu acho que é importante dizer que não dá para negar que a criação do Penses como estrutura de fóruns estratégicos refletiu não apenas uma visão estratégica do nosso reitor, professor Tadeu Jorge, mas também um compromisso da Unicamp com a discussão de temas relevantes que não interessam apenas para a comunidade acadêmica, mas para a sociedade de maneira geral. Aliás, o grande público, que hoje nós temos a felicidade de receber, é o reflexo cabal desse objetivo. Também quero agradecer aos colegas, às professoras Gisela Leonelli, da FEC da Unicamp, Camila D'Otaviano, da FAO, USP, e o professor Anderson Cazu Nakano, da Belas Artes de São Paulo, que são co-organizadores desse seminário e que fizeram, ajudaram que esse sonho nosso de quase dois anos tenha se feito realidade. É, no mínimo, curioso também constatar que o tema do direito à cidade se desenvolve muito próximo ao momento importante pelo qual passou a nossa universidade, ou seja, a consulta para a nova reitoria. Digo isso, pois, para além dos importantes debates sobre a crise de financiamento da universidade pública, sobre o sentido da excelência acadêmica, etc., temas sobre direitos, isso em maiúsculo, criaram polarizações entre professores, pesquisadores e servidores. Assim, questões como cotas raciais, a não criminalização dos movimentos sociais, etc., foram elementos que, infelizmente, geraram um dissenso dentro da universidade. E o que a gente pode dizer sobre o tema que a gente discute hoje nesse seminário? Sem dúvida nenhuma, o tema é relevante, porque ele passa a ser, ponto, como foi dito na abertura, um tema central na concepção de direitos, uma visão nova de pensar direitos. E ele deve ser compreendido de uma forma bem ampla. E, como vocês vão ver nas várias falas que nós teremos aqui, ao mesmo tempo que ele é importante e é amplo, ele também é complexo e difícil de ser entendido. Considerado, por exemplo, pela Plataforma Global para o Direito da Cidade, como o direito de todos os habitantes de usar, produzir, governar e desfrutar, como bens comuns de cidades, aldeias e assentamentos justos, inclusivos, seguros e sustentáveis, o direito à cidade não se apresentaria apenas como uma mera justaposição de direitos humanos convencionais, mas se colocaria como, talvez, um novo direito, que visa atacar uma questão importante e não considerada pelos primeiros, que é a exclusão espacial. Talvez o termo direito à cidade apareça por primeiro na obra de Henri Lefebvre, não tenho total certeza disso, lá no final dos anos 60, quando esse filósofo e sociólogo já chamava atenção para as diferenças das classes nas formas de apropriação e ocupação do espaço urbano. Em seu livro recente, Cidades Rebeldes, David Harvey discute o direito à cidade, à luz de vários tipos de movimentos sociais, gerado por multidões de pessoas que se manifestaram em praças e ruas diversas das cidades do mundo. Para o autor, a ideia do direito à cidade não surge fundamentalmente de diferentes caprichos e modismos intelectuais, surge basicamente das ruas, dos bairros, como um grito de socorro e amparo de pessoas oprimidas em tempo de desespero. Para Harvey ainda, em ressonância com inúmeras colocações de diversos sujeitos políticos espalhados pelo mundo, o direito à cidade é, portanto, muito mais que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora. É um direito de mudar e reinventar a cidade, mas de acordo com os nossos profundos desejos. Além disso, é um direito mais coletivo do que individual, uma vez que reinventar a cidade depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo sobre o processo de urbanização. Sabemos que um seminário como esse não será capaz de transformar a nossa realidade, mas também sabemos, ou melhor, nós quatro temos convicção de que temos que continuar insistindo nessa direção. Nesse sentido, acadêmicos, gestores, legisladores, movimentos sociais e quem mais possamos sensibilizar precisam contribuir, cada qual à sua maneira, para alcançarmos uma sociedade mais justa, inclusive no que diz respeito ao acesso integral à cidade, ou seja, de tudo de bom, e não apenas o de ruim, que ela tem para oferecer. Difícil, mas não impossível. Que as utopias continuem a fazer parte das nossas vidas, que assim seja. Muito obrigado. Convidamos a coordenadora do Fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp, e coordenadora deste fórum, professora doutora Adriana Nunes Ferreira. Bom dia, agora sim. Eu vou falar um pouquinho do Penses, antes de falar desse fórum especificamente. Primeiro, eu quero saudar a mesa e vocês. Muito obrigada por essa presença tão gratificante aqui. Então, o Penses foi criado em julho de 2013 por sugestão do Júlio, aqui, do Júlio Radler, que foi até muito recentemente seu coordenador, com o intuito de aproximar a Unicamp da sociedade que a cerca e financia, promovendo esse diálogo fértil de mão dupla. Então, a gente organizou, vem organizando fóruns de discussão sobre temas diversos que possam contribuir para a gente pensar estrategicamente no desenvolvimento do país em um dos mais diversos aspectos, cultural, social, econômico, tecnológico, científico. Então, um eixo importante é que a gente escolhe fóruns, a gente monta fóruns que possam dar base para a formulação de políticas públicas. e, num lugar privilegiado dessa reflexão, está o papel da universidade pública. Universidade pública com um papel realmente público, que é como a gente entende aqui. E são sempre eventos que buscam mesclar diferentes olhares. Então, há pessoas da academia de diversas formações, diversas agendas de pesquisa, e também gestores de políticas públicas ou pessoas com experiência nessa área, movimentos sociais, representantes de movimentos sociais. Então, a gente tratou uma gama muito grande de assuntos nesse período. Acho que depois o Júlio vai falar um pouquinho disso, se quiser. só da sustentabilidade hídrica, violência contra a mulher, uso medicinal da maconha, intolerância religiosa e laicidade, racismo, políticas de ação afirmativa. Enfim, é uma gama enorme mesmo de temas. E são eventos transmitidos ao vivo, gravados, e depois todas as palestras ficam disponíveis no site do PENSE. O tema do direito à cidade é um tema que não havia sido trazido ainda, veio trazido pelas mãos do José Marcos, junto com um grupo de pesquisadores. O primeiro conversou com o Júlio. Então, isso vem sendo trabalhado há bastante tempo. e é um tema fundamental, porque trata de um direito coletivo fundamental, o direito de pensar e atuar sobre os nossos padrões de sociabilidade, em última instância, padrões que se expressam na cidade e que são transformados também pela cidade. E a gente sabe que o espaço de pensar e agir coletivamente, esses espaços vêm sendo encolhidos no mundo, enfim, nesse mundo em que vigora essa nova razão do mundo, como dizem Dardot e Laval, a razão neoliberal. Mas, enfim... E, no Brasil, no Brasil, em particular, o momento é muito complicado agora, então, acho que esse momento é muito propício. Nós estamos em tempos sombrios, tempos de desmonte, em série, de direitos coletivos fundamentais. Então, se trata de resistir, e há ações de resistência importantes, que a gente vem perceber em curso, e de resistir e de transformar. Então, espero que esse seja um espaço para a gente pensar juntos, e acho que será, será, a gente vai fazer isso ao longo desse dia, pensar juntos em formas de caminhar nessa direção. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. E, neste momento, convidamos o secretário-executivo de comunicação da Unicamp, professor doutor Júlio César Aderneto. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos meus colegas de mesa. Acho que falar depois da Adriana não sobrou nada para mim, mas ótimo, só fala. Não, não, que isso. É porque eu acostumei a falar como coordenador do Penses e tiraram a escada e fiquei com a brocha. Não, estou brincando, que isso. Tranquilo. Então, eu quero aproveitar, então, essa oportunidade, talvez para falar alguma outra coisinha que a Adriana não falou, e pegar um tema só para a gente ver como a gente trabalhou, para vocês verem. Por exemplo, se eu pego o tema Ensino Médio, que eu acho que é um tema importante, nós fizemos três fóruns sobre Ensino Médio. Bastante simples, na maneira que ele foi colocado, por exemplo, o primeiro, nós pegamos três escolas públicas cujo rendimento, a gente olhou no Enem, viu que era bem acima da média de escolas públicas verdadeiras, não essas escolas públicas que têm vestibulinho. E trouxemos os seus diretores aqui para conversar com a gente. E qual não foi a nossa surpresa de ver que diretores que têm visão social, que conseguiram colocar professores trabalhando com a mesma visão, trouxeram os pais e os alunos para dentro da escola, transformaram a escola em uma coisa que produz alunos que sabem que tem futuro. Os alunos mudaram a cabeça, viram que aquela escola ia ser parte do futuro deles, então eles deixaram de ser violentos, não destruíram mais coisas, o rendimento subiu muito, alunos ajudavam alunos, eram monitores, uma série de experiências extremamente interessantes. Esse tipo de coisa está na sociedade, está no Brasil, o que a gente precisa é buscar, e ao buscar, mostrar que existe. Quer dizer, eu acho que a gente fez isso em alguns outros temas, quer dizer, tentamos, vamos dizer assim, abrir caminhos, e eu tenho a impressão que, como a Adriana falou, a gente olhou diversas áreas, fizemos isso em algumas áreas, e alguns temas, por exemplo, como o de hoje, do José Marcos, quer dizer, a função do Penses foi só não atrapalhar, porque o José Marcos é um especialista no assunto, o tema é oportuníssimo, então o que a gente fez foi só não atrapalhar, e a coisa, eu tenho certeza, pelo público que está aqui, funcionou e vai funcionar muitíssimo bem. Só para terminar, sobre o Penses, eu diria que foi uma experiência interessante, a gente fez, acho que, 28 temas, mais ou menos, nesses três anos e meio, houve um trabalho imenso de que a Alir está sendo filmada, depois ele é degravado, depois ele é transformado em linguagem acadêmica, vai para os palestrantes, ver se concordam com o que está ali, a ideia seria fazer cadernos, Penses, nós conseguimos fazer oito, que vão ser lançados na semana que vem, é lógico, aí tem toda uma burocracia, quem trabalha em universidade pública sabe, quer dizer, você tem que fazer licitação, a coisa não é simples, a gente perde a maior parte do tempo fazendo esse tipo de coisa, apesar de toda a boa vontade que se tem aqui ao redor da gente, seja na reitoria, seja em outros lugares, mas pelo menos esses oito cadernos vão sair, a ideia é contribuir para políticas públicas, todos eles têm algum viés que dá essa contribuição, então eu fico feliz, a gente, ah, tá, agora ela me pegou no pé, falar da equipe, nós conseguimos ter uma equipe excepcional, que é a Denise e a Maria Luíza, que são duas secretárias que eu, em toda a minha vida, não consegui ver outras com a mesma dedicação e a mesma competência, não é só ser dedicada, é ter competência também. Temos o jornalista, que é o Guilherme, não sei se o Guilherme está aqui, ele está terminando o livro que eu pedi para ele fazer, ele está fazendo um livro sobre o fórum, fórum não, sobre o entorno da Unicamp, que é um entorno altamente tecnológico na área de telecomunicações, e esse entorno, você que é da Faculdade de Engenharia Elétrica deve saber, esse entorno teve raízes no final dos anos 60, com o Zé Ferino Vaz, e havia o dedo do governo federal, isso foi muito interessante, então, o Guilherme está fazendo a história desse polo tecnológico, e mostrando que, de repente, acontece nos anos 80, uma crise, e nos anos 90, o neoliberalismo, que a Adriana falou, e a coisa, de fato, ficou muito complicada, mas isso, acho que isso faz parte da história do Brasil e tem que ser contada, então, essa história, o Guilherme está trabalhando, está terminando de contar, esperamos que daqui a algumas semanas esse livro possa ser lançado, ou seja, eu falei um pouquinho do Pense para você, para vocês, eu fico felicíssimo de ver essa plateia maravilhosa, tanta gente jovem, e acreditando, acho que nesse país, e que a gente possa melhorar um pouquinho, porque a situação está meio complicada. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o coordenador-geral da Universidade, vice-reitor da Unicamp, professor e doutor Álvaro Crosta. Muito bom dia. Quero saudar, inicialmente, os meus colegas aqui desta mesa, o professor Júlio, professora Adriana, o professor José Marcos, também organizador do evento, os co-organizadores, professores Anderson Nakano, do Centro Belas Artes de São Paulo, professora Camila do Taviano, da FAUUSP, professora Gisela Leoneli, nossa colega aqui da Engenharia Civil da Unicamp, cumprimentar também os palestrantes convidados, que nos honram com sua presença, que vão ser fundamentais nesse debate. fazemos aqui hoje. Meus cumprimentos também às autoridades universitárias aqui presentes, o Alberto do NEPO, o Lindo, diretor associado do IG, que é a minha unidade acadêmica aqui na Unicamp, o Braga, assessor da CGU, do César Pagã, do nosso planejamento territorial, CEPLAN, e demais membros da equipe da CEPLAN que estão aqui também. Para nós é uma alegria ver um evento como esse, com uma audiência tão ampla e tão jovem, posso acrescentar aqui, pelos muitos rostos jovens que a gente vê, o sinal de um sucesso, de um evento aqui, para nós é justamente a presença de todos vocês. E eu fiquei muito alegre quando eu cheguei aqui, vi uma imensa fila ali fora. Fila pode ser algo negativo, mas não para nós. Acho que aqui fila é algo muito positivo. É justamente aquele anseio pelo debate de questões fundamentais para o país, a vontade que vocês têm de participar desse debate. O Zé Marcos me passou aqui uns dados que eu acho interessante a gente citar sobre este evento. Nós temos aqui um número grande de inscritos, 763 inscritos, que é um número, se não é recorde, deve ser perto. Acho que é recorde para esses eventos do PENS. Então, isso mostra justamente a grande importância e o grande interesse que o tema desperta. E nós vemos aqui que nós temos participantes, o maior número é da Unicamp, como seria de esperar, mas também da PUC, da Unimap, de prefeituras, e aí são 10 prefeituras, 10 municípios aqui representados, Jundiaí, Campinas, Limeira, Sorocaba, Suzano, Bauru, Mugimirim, Hortolândia, Osasco, Valinhos. E, além disso, 10 outras instituições universitárias também presentes. Portanto, isso mostra o acerto na escolha do tema, e aí quero, de fato, parabenizar o Zé Marcos, e também fazer um parênteses aqui para agradecer publicamente a atuação do Zé Marcos como assessor da CGU nesses últimos quatro anos, e os demais co-organizadores também. Bom, eu acho que o tema em si já foi destacado aqui, eu não sou um especialista nele para me aprofundar nisso, mas, de fato, o que a gente percebe, como cidadão, como cidadão participante, ou, pelo menos, procuramos ser, é que o perfil das nossas metrópoles e da nossa população, na verdade, mudou. Nas últimas décadas, nós deixamos de ser um país rural e viramos um país predominantemente urbano. E o mundo também seguiu essa mesma tendência. E, ao mesmo tempo, nós notamos que as nossas metrópoles não estavam nem de perto preparadas para receber esse afluxo de pessoas e, como consequência disso, uma série de problemas se acumulam. E problemas devem ser debatidos nos devidos fóruns. E este aqui, um fórum acadêmico, e, como foi dito aqui, é um objetivo desse evento Penses, trazer esses temas ao debate e nos beneficiarmos aqui das visões que os estudiosos do tema têm desenvolvido. Ao mesmo tempo, nós vivemos, certamente, uma guinada política, econômica, fortemente conservadora, em nosso país, em muitos locais do mundo, o que nos traz mais problemas na análise de questões como o direito à cidade. Com essa guinada fortemente conservadora, e já foi dito isso aqui pela professora Adriana, nós temos, como consequência, um desmonte de direitos coletivos. E uma transição política em que supostos gestores assumem lugar de políticos na administração de grandes metrópoles. E eu digo supostos porque, na verdade, sobre esse termo gestor, se escondem, na verdade, políticos fortemente conservadores, que certamente vão dirigir as suas políticas públicas para grupos ou indivíduos e deixar o coletivo num plano secundário. Então, é esse o momento que nós vivemos e isso destaca ainda mais a importância do debate que faremos aqui hoje. Eu queria aproveitar também essa oportunidade. A atual administração, a atual reitoria da Unicamp está se encerrando. e, como eu tive a honra e o privilégio de atuar como vice-reitor, que aqui na Unicamp nós chamamos de coordenador geral da universidade, eu queria aproveitar esse momento para fazer umas brevíssimas palavras sobre, aproveitando, inclusive, esse evento do Penses, que foi criado nesta gestão com esse objetivo de trazer ao debate temas multidisciplinares, transdisciplinares, de grande interesse para a sociedade e que permitam, fomentem a formulação de políticas públicas. O professor Júlio acabou de me dizer que foram 28 eventos, um número muito expressivo, como eu disse, esse tem uma participação grande, mas todos eles tiveram uma ótima participação e todos eles debateram temas de muita importância. E essa foi um pouco a cara dessa gestão que se encerra agora em duas semanas aqui na Unicamp. Uma gestão que foi orientada por conceitos do tipo social, coletivo, participativo e inclusivo. Temos certeza que a contribuição desta administração, desta reitoria para a Unicamp já está feita e ficará para a história da nossa universidade, que recém completa 50 anos. E só podemos, obviamente, desejar ter a expectativa de que eventos como esse, com essa importância estratégica, tenham continuidade. Dito isso, eu queria agradecer profundamente aos colegas aqui que tocaram o Penses, o Júlio, agora a Adriana, os nossos agradecimentos institucionais e o meu agradecimento pessoal por esse excelente trabalho feito a toda a equipe do Penses, a Maria Luísa, a Denise, os demais membros da equipe do Penses. Eu tenho certeza que esse ciclo de eventos do Penses certamente marcará a história da Unicamp e de todos que dele participaram. Então, dito isso, eu desejo a todos um ótimo evento no dia de hoje e um grande abraço. Muito obrigado. Agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento.